Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. E o vídeo de hoje, a gente vai dar uma voltinha lá no Açai, gente, e vamos levar vocês comigo, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, vocês deixem aquele like, aquele comentário e compartilhem com seus amigos. Um só amigo, você já está ajudando o nosso canal, pessoal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal, seja bem-vindo à nossa família e vamos lá no Açai. Então, pessoal, acabamos de chegar aqui no Açai e dar saída aqui para a Presidente Dutra, próximo ao Shopping Grande Rio de São João de Meritir, tá? Vamos entrar agora, eu, minha esposa e meus filhos. Minha esposa, minha filha Marcelli, Adriele, Mike, vamos ver um aqui. Vamos entrar aqui, minha filha já está aqui no carrinho, meu filho Mike está ali. Não, sabe? Não fique de fora, chame o Açaí no lote. Música 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 Então, pessoal, acabei de chegar de lá do Açai. E eu não fui compras, tá? Eu comprei algumas coisinhas para acrescentar o que estava faltando, inclusive para a merenda das crianças, né? E para o dia a dia. Então, a gente comprou isso aqui, ó, o Mike Pão de Mel, ele gosta muito desse pão de mel. Compramos esse daqui que eu amo. Esse aí é dela, tá, pessoal? A briga. Esse biscoitinho é só meu. Nossa, né, amor? Meu. Ah. E compramos isso aqui para a Adriele, ó, tomar de manhã, que ela não toma café. Então, de manhã ela gosta de tomar esse daqui antes de ir para a escola, tá? Então, a gente compramos essa quantidade para ela. A gente tem 10. Pessoal, agora eu vou pegar ela. 11. Calma aí, vou interromper que eu lembrei de uma coisa. Ela falou que é só dela. Mas comenta aí se eu não estou falando a verdade, se eu estou errado ou ela está certa. Nós agora somos uma só carne. Então, é meu e dela. É, né? Algumas coisas. Então, aqui, ó. Ele gosta desse daqui, gente. Então, ó. Esse daqui é dele, tá? Esse aqui é dele. Ele gosta desse. Tem biscoito de água e sal, que ele gosta também. E aqui tem milharina. Gente, eu amo mingauzinho de milharina. E um bolo também de milharina é maravilhoso, né? Inclusive, já tem no nosso canal, hein? Já se encontra no canal. E aqui, ó, tem esse açúcar demerara. Açúcar demerara, né? O quê? Demerara. É, demerara. E aqui tem... Demerara. Isso aí. Aqui temos rosa branca, né? Que é uma farinha de trigo. Tem ervilha. Nesse friozinho é maravilhoso. Eu comei uma sopinha de ervilha. Inclusive, já fizemos hoje, né? Já comemos de manhã, já. Na hora do almoço. Isso. E aqui tem um sal, né? Sal refinado. Eu gosto muito desse queijo ralado aqui. Ele é bem gostosinho, gente. Eu comprei dele, gostei e comprei novamente. E achei uma promoçãozinha boa. O valor, tá? O valor tava bom. E... Aí aqui... Temos... Temos dois... Espaguete. Espaguete. Essa pomarola aqui, gente, ó. Eu achei lá. Então, compramos esse daqui de 520 gramas, ó. Sachê bem grande, né? Compramos duas sardinhas. Tá? Ralada. Ralada. Aí a gente pode estar fazendo um patezinho, uma pizza. O que a gente fizer, a gente vai colocar no canal aí pra vocês verem. E aí a gente compramos um milho. Compramos desse daqui pra experimentar. Será que eles já comeram? Compramos aqui, mas eles já comeram, ó. Já veio faltando, viu, pessoal? Comeram já no caminho. E compramos salsinha desidratada, que eu gosto de colocar na comida. Na verdade, esse aqui foi até minha filha que comprou. Ela tirou e deu pros nossos filhos, né, amor? Ela não... Não gostou, né? Não. Ela não gostou do sabor deles. E aí deu pras crianças. As crianças gostaram. Ficou pras crianças. E aqui deu as nossas comprinhas, deu 111,16. Baratinho, pessoal. Baratinho. Então, só foi isso aqui. Tá? Espero que vocês gostaram desse vídeo. Compartilhe, comenta. E um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E dispara o dedo no like. Despara o dedo no like lá pra gente, tá, pessoal? Fica com Deus todos. E tenha uma noite muito abençoada. Tchau!